Bem-vindo ao canal, agora são 4 horas da manhã, vou estar fazendo um vlog da viagem que estou fazendo em Mato Grosso E a gente está acabando de sair daqui de Boa Vista Então quem quer acompanhar aí o vlog da viagem, assiste o vídeo até o final Essa é a parte 1 Uma escada ainda em Samaná 20 horas que é agora, 6 e 6 Estamos chegando em Rorainópolis, às 7h47 da manhã Passando por Rorainópolis No meio do mato não queria não, aqui é Rorainópolis Rorainópolis É o mesmo mato Caramba É o mesmo mato Rorainópolis 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 E��라 namely Rorainópolis Rorainópolis Buscamos Rorainópolis 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 Alguns Rorainópolis Fala aqui pra eles O que tem que deixar no vídeo da mamãe Um like Não esqueçam do like Viu, o Enzo tá dizendo que é pra não esquecerem do like Gente, isso aqui Esse abril é o outro É o outro lado do papai Tá ouvindo? Ele tá viajando pra casa da mãe do papai Que é em Mato Grosso Só que ele tá ali atrás, não tá dando pra Ouvir a vozinha dele Esse é o Terry Paul Tá boa chover aqui, né A chuvinha tá boa, Enzo Ouvir a vozinha dele 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 E aí É o carro avisando para tomar café para espessar no caminho O motorista está fadigado, gente O carro fica só alertando ele, cutucando ele aqui para ele não ficar fadigado Deixa eu falar, mãe Vai lá alto, amor Gente, a gente está aqui na mata Onde é que a gente está na mata? Reserva indígena, meu filho Bem longe Onde é que a mãe do papai mora? No Mato Grosso Nós já chegamos no Mato Grosso? Tem bastante mato aqui dos lados Já? Não Não, ainda não É isso que nós ainda vamos pelo navio Mas não é navio, não é? O ferro bold É o ferro bold É isso, é o ferro bold É o ferro bold É o ferro bold É muito bom É muito bom Música Divisamos de AM e LL 276 km para chegar em Manaus A de Geraldo Acabou Acabou Agora nós estamos A gente já faz parte de Manaus A BR 174 BR 174 A gente está agora Música 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 A gente está chegando em Presidente Figueireiro Música Aqui a gente vai parar para o almoço Música 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 Chegamos em Presidente Figueiredo Com o horário meio dia e quinte Saímos de casa quatro horas da manhã Música Música E falta 118 km para chegar em Manaus Música 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 É mentirinho. Vou com o meu Maldo. É a última coisa que eu tenho. Vou chegar no quadro lá. Ele vai gravar lá depois, né? Vai sim. Vou gravar a viagem inteira. Viu? Não sei qual é o nome desse lugar. É o meu Maldo. É o meu Maldo. Com a A B C. É o meu Maldo. Óbvia. É o meu maldo. Viu? 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 E aí Acho que está É, é, é É, é Lenta que quer estar me arranhando Pode Pode Estou chegando no Porto de Manaus E a gente já está no Porto de Manaus Estou aqui no Flávio 3 horas e 7 minutos E o que vai chegar no optimista Tem que ficar novas E a gente já está no Porto de Manaus E tem que ficar no Porto de Manaus Um, 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 um Estruído Estruído Como você sabe Um, dois, dois, dois Devam, um Um, dois, três, três Um, dois, três Um, dois, dois, dois Um, dois, dois Um, dois, 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 dois. E aí 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 Precisa mostrar alguma coisa, amigão? Obrigado E aí 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 A E aí A E aí E a E aí E aí E aí E aí A gente sai daqui e ele pega os passageiros, sai daqui não, sai daqui amanhã, sete horas, vão para outro povo, pega os passageiros para depois sair daqui nove horas da manhã, rumo a Santarém. Música E o restante da viagem, quem quiser ver, vai acompanhar no próximo vídeo. Então tchau, tchau e até o próximo vídeo.